Imaginem-se na pele de um filósofo antigo a criar a matemática de raiz. Já têm uma noção razoável daquilo que o número negativo pode ou deve representar e já sabem como somar e subtrair números negativos. Mas agora param-se com um problema. O que acontece quando multiplicam números negativos? Quer seja quando multiplicam um número positivo por um número negativo, quer seja quando multiplicam dois números negativos. Por exemplo, não sabem muito bem o que acontecerá se multiplicarem... Vou escolher aleatoriamente dois números, um positivo e um negativo. 5 por menos 3. Ainda não sabem bem o que acontece. E também ainda não sabem o que acontece multiplicarem dois números negativos. Imaginemos menos 2 vezes menos 6. Também não sabem o resultado disto. O que sabem, porque já são matemáticos, é que seja isto o que for, terá de ser coerente com as outras propriedades matemáticas que já conhecem. E, de preferência, as outras propriedades da multiplicação. Se fosse o caso, poderiam estar confiantes de que estavam certos. Mais tarde, podemos pensar noutras formas de entender o que isto será e a razão por que faz sentido. Mas, para que isto seja coerente com a restante matemática que conhecem, é preciso que reflitam um pouco. Então pensam, qual será o resultado de 5 vezes 3 mais menos 3? Já sabem o que acontece quando se soma números negativos. E quando se soma números positivos a números negativos. Já sabem que menos 3 é o simétrico de 3. Se somarem 3 a menos 3, o resultado será 0. Então isto será igual a 5 vezes 0. Bem, com base naquilo que já sabemos acerca da soma de números negativos e números positivos. E qualquer valor multiplicado por 0 é igual a 0. Então esta expressão deve ser igual a 0. Mas se por outro lado pensam, quer que a multiplicação de números positivos e números negativos seja coerente com a propriedade distributiva. Assim, tem de poder distribuir este 5. E para que a matemática seja coerente, e deve sê-lo, o resultado tem de ser exatamente o mesmo. Vamos lá distribuir o 5. Se multiplicar 5 por 3, 5 vezes 3, deixem-me escrever, 5 vezes 3, vou usar o símbolo da multiplicação e não o ponto. Vou usar o x para representar a multiplicação. 5 vezes 3, distribui aqui, mais 5 vezes menos 3. Vou escrever amarelo, 5 vezes menos 3. 5 vezes menos 3. Isto tudo, como acabámos de ver, deverá ser igual a 0. Isto deverá ser igual a 0. 5 vezes 3, são dois números positivos, sabemos quanto dá, é igual a 15. 15 mais o resultado de 5 vezes menos 3 tem de ser igual a 0 para que isto seja coerente com as outras noções matemáticas que temos. Que valor teremos de somar a 15 para obter como resultado 0? O simétrico de 15. Para que isto seja verdade, para que seja coerente com todas as outras noções matemáticas que temos, isto tem de ser igual a menos 15. Então, dizemos que, para que isto seja coerente com todas as outras noções matemáticas que temos, 5 vezes menos 3 tem de ser igual a menos 15. E isso também é coerente com a ideia de somar menos 3 sucessivamente 5 vezes. Uma ideia ligeiramente mais difícil de conceber é a multiplicação de dois números negativos. Mas podemos fazer precisamente o mesmo raciocínio. Queremos que este resultado seja coerente com as outras noções matemáticas que temos. Então, podemos fazer exatamente a mesma experiência. Quanto será menos 2 vezes 6 mais menos 6? 6 mais menos 6 é 0. Menos 2 vezes 0. Aliás, qualquer valor multiplicado por 0 é igual a 0. Mas, mais uma vez, podemos distribuir. Menos 2 vezes 6. Menos 2 vezes 6. Mais menos 2 vezes menos 6. Mais menos 2 vezes menos 6. Mais uma vez, isto terá de ser igual a 0. Com base na experiência que acabámos de fazer, sabemos que isto tem de ser igual a menos 12. Também podemos ver isto desta forma. Contamos 2 vezes até 6, para a esquerda na reta numérica, o que nos levará até menos 12. Ou podemos ainda dizer que sumamos sucessivamente menos 2. 6 vezes também dará menos 12. Também vimos isto aqui. Ao multiplicarmos um número positivo por outro negativo, o resultado foi negativo. Assim sendo, isto será igual a menos 12. Então, menos 12 mais o resultado disto terá de dar 0. Terá de ser igual a 0. Para que isto seja coerente com as outras noções matemáticas que temos. Que valor temos de somar a menos 12 para obter 0? 12 mais menos 12 é igual a 0. Então, isto tem de ser igual a 12 positivo, para ser coerente com as outras noções matemáticas que temos. Daí, depreendemos que isto terá de ser mais 12. Vou parar por aqui. Vou tentar fazer mais alguns vídeos que vos permitam entender, de uma forma concreta, o que torna isto verdadeiro. Então, vamos lá.